Mano, cede que isso, cede que isso Control Não mano Prevente as forces de tomar as zonas Tá a zuzar mano, este mapa é de palha Mano, foda-se 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 Foda-se, temos que ir à outra zona, eu vou lá Então eu me quedo, oh mano, peguei uma stoner do chão que estava sem balas E foi minha provavelmente Então eu me quedo aqui They're taking A The mission clock is expiring They're taking Bravo The enemy team has no lives left e aí man, quando é que vens cá a casa provar os meus bolinho? e aí Quando é que vens cá à casa provar os meus bolinhos? . . . . . . . Eu não sou grande Fá mas podes fazer isso. Eu não sou grande Fá mas podes fazer isso. Me gusta comer. Mais ou menos. Mas estou. Estou a spamar lá para trás. Está um gajo a vir, está mesmo a aproximar-se. Mano eu estou a ver tudo. Não consigo sair caralho. Filha da puta. Mano eu não fui pela frente com o meu LCD. Veste-me a pé de areia. Pé de areia. Acho que areia é melhor que a verdura palha. Não tenho nada. Ei! Eiii Eia mano Claro que a favela de street tiver pilota a madre Não é mãe? O que? O que? Desperdicei o armachínio Um gajo no spawn Um gajo sem spawn protection é ridículo Desperdice É isso É surdo Com o vision tech Tinhas pegado essa merda do chão Sei lá É isso É isso É isso É isso É isso Espera Um gajo aqui não desperdiça o armachínio mano Fica pra próxima ronda Esporadicamente mano Esporadicamente Ela tá aqui tudo É uma pelada de inimigos Não é mesmo Não é mesmo Toma Já mandaste o Warp Eu não tenho Arp Porquê por onde estávamos em Streak For Losing A Oh man Agora preciso estar em Streak para me mandar ver isso O que vai fazer lá? Deixa-me tentar fazer nuke Vou morrer Morre Posso proteger-me em auto-depesa? Faltam 5 Tá na boa Tá na boa Espera, espera, espera Não mates, por favor Oh man, morri com uma nade Caralho, estás a brincar comigo? Oh man, foda-se Eu matei o gajo afuente, eu estava atrás dele a meia hora à espera Oh puto, o gajo atirou a puta da nade completamente ao calhas Nem estava ao pé de mim Mas eu estava a surto Foda-se, mano Fui rechar para o spawn Limpei os 4 gajos no spawn E depois morri com as coisas Oh man, foi-te uma desilusão agora Oh puto, um gajo se tem que se apressar não funciona Caralho, o que é que és que eu te diga? O gajo começa a correr a apressar a cena Oh man Foda-se Mais um Relentless para a coleção E tenho a impressão que desta vez foi mesmo tipo nos 28 ou 29 Eeeh mano, foda-se Tinha 3 gajos para matar a puta pra um nade Filha da puta, mano Tinha feito nuke Na boa, mano Puta, esta merda irrita-me, estás vendo? Um gajo leva flagjacket e morre para as nades, não é mesmo? Filha da puta Temos tipo 4000 de score Foda-se, mano 29, mano Foda-se, mano Faltava 1, foi o gajo que me matou Eu já só tinha tipo 10 Tipo, nem sei quantas balas de shotgun Mas o gajo estava a ir a longe, mandou uma nade e fodeu Não Puta que pariu Merda de jogo, puto Foda-se Foste não A Nate nem estava perto, mano E eu nem estava assim tão a sor Foda-se Tenho de voltar a ver este clipe Porque eu acho que joguei bem aí, meu Acho que foi um bocado Foda-se Foi azar, mano Porquê, mano A saga continua Dos Relentless para a coleção, caralho Mano, isto é ridículo, caralho Olha para essa merda, mano 5 brutals 0 nugs 28 Relentless, mano Caralho Pó caralho Jogo de merda